Olha só, como que tá acontecendo a vacinação em Presidente Dutra? Pra esclarecer pra população, os municípios, em primeiro lugar, eles não estão recebendo a vacina toda de uma vez, né? A gente recebe por remessas, então ela chega por partes, uma semana ou com 15 dias. Inicialmente a gente recebeu aquelas primeiras 545 doses que foi destinada aos profissionais de saúde, linha de frente, pessoal do hospital, SAMU. E aí eles foram vacinados. Depois chegou uma nova remessa que era pros demais profissionais de saúde, que era o pessoal da recepção, da limpeza, do hospital, né? E aí depois que a gente vacinou essas primeiras 545 pessoas com a primeira dose, né? Que eram os profissionais de linha de frente, recebemos uma nova remessa pra alcançar os outros profissionais de saúde que também estão dentro do ambiente hospitalar. O pessoal da recepção, o pessoal da farmácia, o pessoal da limpeza, que também receberam essa vacina. Juntamente com o pessoal da atenção básica, dos postos de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas. Então todo o pessoal profissional de saúde já recebeu essa dose e alguns ainda estão vacinando. Depois nós recebemos uma nova remessa que foi pra os idosos, né? Junto um percentual junto com o pessoal profissional de saúde também. Mas pra quem, pra qual faixa etária essa vacina a gente recebeu até agora? Pra idosos de 90 anos ou mais. Infelizmente nós ainda não recebemos, o Estado ainda não recebeu a vacina pra idosos na casa dos 80. Então quem tá sendo vacinado por enquanto? Idosos que tem 90 anos pra cima. Só pra explicar pra população, a gente recebe um frasco com 10 doses, né? E nesse frasco, essa vacina pós-aberta, ela vence com algumas horas. Uma vacina vence 8 horas depois, outra vence 6 horas depois, porque nós temos dois tipos de vacina. Então por conta disso, pra gente não ter o desperdício dessa vacina, se aparece dois idosos pra vacinar na casa dos 90, né? A gente sabe que é um número reduzido de idosos nessa idade. E aí pra não perder aquelas 8, 7 doses que fica, a gente vacina na casa dos 80. Então alguns idosos na casa dos 80 estão sendo vacinados pra que não haja o desperdício da dose. Mas a vacina deles realmente ainda não, nós não recebemos. Só recebemos a vacina de 90 anos pra cima. Voltando pra questão dos profissionais, todos os profissionais de saúde do município estão imunizados? Não vamos dizer que estão imunizados. Eles fizeram a primeira dose, alguns já fizeram até a segunda dose. Aqueles primeiros que receberam a primeira dose com a Coronavac já chegou a época, já estão fazendo a segunda dose. Mas uma boa parte ainda só fez a primeira dose, também por conta do prazo, né? Ainda não chegou o prazo de receber a segunda dose. E alguns profissionais também ainda estão recebendo a primeira dose. Alguns que não estavam, de repente que moram em outra cidade, que não estavam no plantão naquele dia. Ou que não estavam se sentindo bem, estavam com algum sintoma de gripe. E aí foi adiado. Mas a grande maioria, quase 100% dos nossos profissionais de saúde, já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Verona, com relação a essa questão de quase que todos os profissionais receberam. Já existe um número de quantos, incluindo aí pessoas com 90 anos e os profissionais da saúde, o tanto de doses já aplicadas em Presidente Dutra? Temos sim. Nós temos os dados atualizados até dia 22 agora, que foi segunda-feira. No portal da transparência do Estado, qualquer pessoa pode acessar. E já foram aplicadas 1.259 doses, né? Até segunda-feira é o número que está lá atualizado. É claro que ontem a gente já vacinou algumas pessoas, hoje a gente está vacinando não para. Então esses números vão crescendo todo dia. Nós queremos, eu quero ressaltar quem são os grupos que estão sendo vacinados, né? Para que não haja dúvida, porque a população fica muito ansiosa, querendo vacinar. Então quem são as pessoas que podem estar recebendo a vacina contra a Covid-19 nesse momento? São os profissionais de saúde, os idosos de 90 anos para cima, as pessoas que estão em tratamento oncológico, né? Então as pessoas que têm câncer e que fazem tratamento. Eu quero ressaltar que essas pessoas precisam trazer uma autorização do médico, né? O médico precisa dizer se essa pessoa está apta a receber a vacina. A vacina está aqui, não é que a gente não queira vaciná-los. A gente precisa estar respaldado se esse paciente pode receber a vacina. E os pacientes dialíticos, né? Quase todos já vacinaram, que são aqueles que estão fazendo hemodiálise. Então esses são os grupos prioritários a princípio. Muita gente está procurando a gente que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problema de coração, que tem algum problema de saúde. Esses grupos com certeza vão ser alcançados, mas ainda não entraram. A gente ainda não recebeu a vacina para esses grupos, ainda estamos aguardando. Renanador, a gente vê muito a nível de Brasil pessoas furando a fila. Na verdade, essa agora virou até memes. E aí a última constatação é que uma criança de 16 anos foi vacinado. E aí a vacina para um idoso de 90 anos, essa vacina não está ainda constatada que ela vai servir para essa criança de 16 anos. É, a gente está seguindo critérios bem rigorosos para que não haja essa furada de fila, né? Então como que está acontecendo no município de Presidente Dutra? A equipe que está sendo, que está preparada para, está aplicando a vacina, a gente primeiramente preenche toda a documentação. A gente não vacina ninguém antes de deixar tudo preenchido. Então as pessoas que estão vacinando, primeiramente elas precisam ter CPF, cartão do SUS e RG. Então lá você, a primeira coisa que a gente olha é a idade, né? Então, até porque a vacina ela é recomendada para maiores de 18 anos. Então essa pessoa com 16 não se sabe, não existe estudo que comprove ainda algo a respeito dela. Então como que está acontecendo? A gente preenche um termo de, de, que aquela pessoa quer receber a vacina, um termo ela aceitando em primeira mão. Depois ela preenche o, a ficha do CPNI, que é o programa de, o sistema de informação do programa de imunização. E a gente faz o cartão de vacina. A gente pergunta até qual braço que ela quer receber, ela, ela tem que escolher isso. Porque tem todo esse controle rigoroso de como as coisas estão acontecendo. Depois disso, já aconteceu, já tem muitos pedidos. Verônica, dá um jeitinho, eu consigo me vacinar? Sempre tem esses pedidos. Mas eu quero te garantir que aqui não está acontecendo dessa forma. Já aconteceu da pessoa chegar, pega a ficha, começa a preencher, achando que vai entrar e vai ser logo vacinada e depois que a gente vai ver o papel que ela está fora da idade. Por isso que o nosso controle rigoroso é esse. Só vacina depois de preencher e verificar que está tudo ok, que aquela pessoa faz parte daquele grupo, aí sim ela recebe a vacina. Só está vacinando aqui no antigo fórum? A parte, o ponto fixo, sim, aqui. Mas nós já estamos com equipes móveis vacinando a domicílio, exatamente esses idosos de 90 anos ou mais, por conta da dificuldade que eles têm de sair de casa, para evitar essa aglomeração aqui também. Então, já começamos, né? Eu quero ressaltar que o Presidente Doutor tem um município grande, com muitas áreas, tanto urbana como rural, e que as pessoas esperem um pouquinho mais que as equipes já começaram a vacinar nas casas, cada um a sua área. Então, Verônica, aproveitando o espaço da TV Cidade Presidente Doutor, a gente gostaria só que você fizesse uma recomendação. Quem, nesse momento, precisa ser vacinado? Ressaltando, né? Vamos lá. Profissionais de saúde, que você possa estar vindo aqui na UBS Mãe Tonha, antigo fórum aqui perto do cemitério. Eu creio que poucos, faltam muito poucos para realmente receber essa dose. Pacientes oncológicos que estejam em tratamento com radioterapia ou quimioterapia com autorização do médico. Pacientes que fazem hemodiálise e idosos de 90 anos para cima. Por enquanto, nós não recebemos as doses dos de 80. Mas se você tem 90 para cima, mesmo que você não possa vir no posto de saúde, entre em contato com a gente. Nós estamos fazendo essa cobertura. De repente, não chegou na sua casa ainda, mas vai chegar, por conta da demanda, que é um pouco grande. Mas são esses grupos. O agente comunitário de saúde também é um grande parceiro, né? Exatamente. Nós estamos indo exatamente pelas áreas de acordo com os ACS. Então, eles estão trazendo, eles já fizeram esse levantamento, traz a lista para a gente. E aí a gente combina, por exemplo, amanhã está marcado para ir amanhã de manhã na área da UBS Raimundo Ribeiro, que é o posto de saúde ali da área da Coab e bairro Campeão. Então, amanhã essas pessoas, idosas de 90 anos ou mais, que estejam nessa área, são oito ACS, que ainda não vieram no posto, que não receberam amanhã, vão estar sendo vacinados na sua casa.